E com isso ele foi crescendo, e foi dizendo assim, quando eu crescer o meu sonho é ser policial da Ramu. E é isso, eu estou aqui agradecendo a todos por hoje estar aqui, junto com a gente realizando essa grande sonha do meu filho. A noite deste sábado, 23 de setembro, o efetivo da Ramu, da Guarda Civil Municipal da cidade de Toritama, recebeu um chamado, desta vez não uma ocorrência, mas sim para comemorar os nove aninhos de Lucas. Ele que é morador aqui do bairro de Fazenda Velha, mais precisamente aqui na rua Amaro Antônio da Silva, por trás da Igreja Católica. Eu estou aqui com o comandante da Guarda Municipal, o GCM Sales, momento importante, comemorando aí nove aninhos do Lucas, momento também de aproximar cada vez mais a Guarda Municipal da população. Boa noite. Boa noite, Tess. Verdade. Atendemos aí o pedido da mãe do Lucas, que entrou em contato com a Guarda Municipal, né? Dizendo que o Lucas era fã da Ramu, do grupamento especial da Guarda Municipal de Toritama. E de pronto aqui atendemos o pedido. Isso para nós é uma satisfação imensa, né? Ver o projeto social da Guarda Municipal funcionando, o trabalho cidadão de se aproximar cada dia a mais, cada momento da população de Toritama. Isso para nós é uma satisfação imensa. Por isso estamos aqui hoje, parabéns do Zé no Lucas, parabéns do Zé na mãe. E aproveitando aqui de também falar, né? Que a Guarda Municipal tem um papel importante de sempre estar próximo do cidadão. E um momento como esse é gratificante para todos nós. São ações como essa, né? De reconhecimento familiar, saber que o filho tem que estar perto da mãe, a mãe próxima do filho. Mostrar os valores, ensinar os valores corretos ao seu filho, para que ele cresça um cidadão de bem, um cidadão honrado. E mostrar que a Guarda Municipal está aqui para fazer um papel, não é inimigo de nenhum cidadão. Está aqui para sempre estar próximo do cidadão, né? Se aproximar cada dia a mais. E quero também, além de parabenizar o Lucas, parabenizar a mãe também, por essa iniciativa. Isso faz com que a criança cresça como um homem de paz e de honra. Ô Salles, parabéns também, não só você, todo afetivo da Romul, toda a Guarda Municipal aqui de Toritama também por atender esse pedido. Inclusive, teve até uma lembrança também para o Lucas Rafael, né? Da Romul. Verdade. Fizemos um quadro aqui para ele, em homenagem ao aniversário dele, né? Tivemos umas fotos aí da Romul. Fizemos essa montagem e parabenizamos ele aí, presenteando com esse quadro. Eu vou conversar aqui também com a nossa amiga Pauliana. Agradecemos também o convite da sua pessoa aqui para conosco também, todo afetivo da Romul, da Guarda Municipal. Pauliana, parabéns pela educação que você está repassando para o seu filho. Eu fiquei muito feliz, na verdade foi uma surpresa. Ele não sabia, ele sabia que o tema era, mas não sabia que a gente estava se comunicando. Toda vez que eu ia ligar, ele dizia, mas quem vai vir? Aí eu dizia, não é ninguém não, são os amigos da mamãe. E ele dizia, mas minha festa é toda preta. Eu disse, mas esse é o sonho. É um sonho desde criança, porque eu trabalhava na segurança de festa. E quando eu saía fardada, ele dizia assim, a minha mãe é uma policial da Ramur. Eu disse, não, a mamãe é segurança de festa. E com isso ele foi crescendo. E foi dizendo assim, quando eu crescer, o meu sonho é ser policial da Ramur. E eu queria muito ter uma festa. Então eu disse assim, vou preparar tudo escondido dele. Mas não pude, porque eu não tinha onde guardar ele. Então o tema da festa ele sabia, mas ele não sabia que hoje ele estaria presente. Então assim, eu quero agradecer primeiramente a Deus. Segundo a todos eles que estão presentes, que eu conversei com ele. Assim, eu não tinha nem coragem, mas eu vi uma viatura ali e falei com outras pessoas, que eu não sabia nem quem era. Eu disse, como é que eu vou chegar lá? Mas eu cheguei e graças a Deus, os que estavam na viatura, que não eram nenhum desses, me atenderam muito bem e passaram o telefone dele. Quando eu fiz o convite, ele também ficou feliz e me agradeceu. E é isso, eu estou aqui agradecendo a todos por hoje estar aqui, junto com a gente, realizando esse grande sonho do meu filho. Ô Lucas, e o sonho? Quando você é guarda municipal da Ramur? Sim. Vai estudar para isso, né? Sim. Foi bom aproveitar a sua aniversária com os seus coleguinhas também, também os amigos da Ramur? Sim. Poliana, agradecemos também o seu convite para conosco, da equipe do Agressa Notícias, alguma coisa mais acrescentada? Fica à vontade. Não, nem é disso. É um sonho dele, eu espero que esse sonho dele, quando ele ficar maior, vá ser realizado. Ele tem uma dificuldade aí, eu estou nas lutas dos exames dele. Ele tem suspeita de autismo, mas eu estou aí vendo aí se os exames dele vai dar positivo e aí vou orar muito por ele e vou cuidar muito bem, né? Não vou deixar de faltar colégio, para que o sonho dele, quando ele crescer, seja realizado. Eu agradeço a todos. Então, encerramos aqui essa história maravilhosa, né? Esse encontro entre o Lucas Rafael e também o efetivo da Ramur, da Guarda Civil Municipal, aqui da cidade de Toritama. E aí, está aí então, né? Esse momento maravilhoso, inclusive, é algo muito importante, porque aproxima cada vez mais as forças de segurança pública da comunidade, aqui da cidade de Toritama. Com imagens de Ismael Pereira, a reportagem é de Niedson Lopes para o blog Agressa Notícias. Com imagens de Ismael Pereira, a reportagem é de Niedson Lopes que é para o link da gente será usado por aqui. Obrigado.